A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho Sexta-feira na mansão, chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão, chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Sol do cu, sol do cu, sol do cu piranha Sol do cu, sol do cu, sol do cu piranha Sol do cu, sol do cu, sol do cu piranha Sexta-feira na mansão, chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão, chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Sol do cu, sol do cu, sol do cu piranha Sol do cu, sol do cu, sol do cu piranha E vem e volta aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Só do cu, só do cu, só do cu piranha Esse ideal já tá ressucessado Cara que faz estourar música na internet Só do cu tá cheia de papo e num WhatsApp E vem e volta aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Só do cu, só do cu, só do cu piranha Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Só do cu, só do cu, só do cu piranha E vem e volta aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Só do cu, só do cu, só do cu piranha Começou, começou o pega-pê-ga-pêa Hahahaha Hahahaha Ha 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 ha.